Então, vocês acabaram de ficar aqui. Ficam aqui. Não confesse. Aí fica sexta. Isto é o que tu vais ganhar. Isto é o que tu vai ganhar de futuro. Calma-se. Sevegar. Calma-se. Agora tu vai fazer. É assim que eu quero que tu façamos um movimento. Não vai. Agora já não dá. Já não aparece. Se tu vai dar para cima. Não vai dar para cima. Não vai dar para cima. Caraca. Isto é o que tu vai dar para cima. Ok. Está aqui. Aqui já não aparece. Mas não aparece. Aparece. E enfim, é interessante.